Esse revocador que você está vendo é do tipo PSV, que no inglês técnico é Platform Supply Vassal, ou uma embarcação de apoio a plataformas, tá? O que é que ele faz? Ele leva pequenos containers, ele leva traço para as plataformas, ele leva carga líquida, como por exemplo, ele leva óleo para passar para as plataformas, ele leva água, ele leva, por exemplo, cimento que vai ser usado quando estão abrindo os poços, enfim, é um revocador que ele é muito usado nas áreas offshore, e toda empresa tem muitos deles, geralmente quando você chega no offshore, literalmente você vai de cara para um desse, que foi o que aconteceu comigo, é muito gostoso de navegar nele, fora que também tem a questão do teu contrato, né? Via de regra é 28 por 28, praticamente um mês em casa, um mês no revocador, até a próxima, comandante Roberto Andrade, Universo Maríssimo, te escreve.